Após as instruções dadas para a distribuição da terra entre as tribos, a provisão necessária agora é feita em favor dos levitas, cuja tribo foi inteiramente dedicada ao serviço do santuário e, portanto, não entrou na parte da distribuição geral da terra. Agora, visto que a tribo de Levi não herdou junto com as outras tribos, o que aconteceu? Deus decretou que 48 cidades deveriam ser separadas para os levitas. Seis das cidades dos levitas foram designadas como cidades de refúgio. Uma pessoa que matou outra acidentalmente poderia fugir para uma dessas cidades e ficar a salvo até o julgamento. As tribos que tinham muito território doariam cidades aos levitas proporcionalmente. Aqueles com pouco território, obviamente, dariam menos cidades. Das cidades de refúgio, três ficavam dos dois lados do Rio Jordão. Um homicida normalmente seria perseguido por um parente próximo da vítima, conhecido como o vingador. Se o assassino chegasse à cidade de refúgio, ele estaria seguro lá até que seu caso fosse julgado. As cidades de refúgio não deram refúgio a um assassino. Crimes cometidos por ódio ou inimizade levariam à pena de morte. Observe o seguinte, a morte do sumo sacerdote daria liberdade àqueles que escapassem para as cidades de refúgio. Por outro lado, a pena de morte foi decretada para os assassinos. Neste caso, não havia fuga. Um assassino não podia comprar sua liberdade da cidade de refúgio. O sangue que foi derramado pelo assassino havia profanado a terra e esse sangue exigia a morte do assassino. Agora, pense sobre isso com relação à morte de Cristo. Há uma relação, obviamente. Para o pecador, amigos, Cristo é o único refúgio. É em Cristo que encontramos perdão, paz e consciência tranquila. Agora, longe de Cristo, os nossos pecados nos perseguem, nos atormentam e nos condenam. Mas, perto dele, encontramos graça salvadora definitiva. Que pela graça do Pai, você e eu hoje nos aproximamos de Cristo. Dele obteremos graça para a salvação.